Recentemente foram publicados dois artigos que têm um certo tom apocalíptico. O primeiro deles saiu em um portal que se chama O Tempo e versou sobre a questão de uma caixa preta que estaria sendo construída com o objetivo de armazenar evidências de que os seres humanos e seus sistemas de produção e consumo acabaram destruindo a vida no planeta. Essa caixa preta pode gravar o fim do mundo. A caixa preta vai trocar dados relacionados ao mudança climática e como as governantes agitam ou não. Trata-se de um projeto liderado por um grupo privado chamado Clemenger em associação com a Universidade da Tasmânia, que fica na Austrália. Essa caixa preta teria, segundo as indicações do artigo, 9,7 metros de comprimento e mantém discos rígidos com a finalidade de armazenar dados sobre temperatura, precipitação, nível do mar, dióxido de carbono na atmosfera, acidificação dos oceanos, extinção de espécies, alterações no uso do solo e etc. e devem durar de três a cinco décadas, período no qual imaginam aqueles que lideram o projeto que ou vai ou racha. Quer dizer assim, pode haver de fato uma grande crise que de alguma maneira coloque em questão a vida humana no planeta. O segundo artigo foi publicado pelo portal Terra e indica que o chefe do clima da Organização das Nações Unidas fez uma afirmação de que a humanidade tem dois anos para salvar o planeta. E a fala dele é da seguinte ordem. Governo, líderes empresariais e bancos de desenvolvimento têm apenas dois anos para tomar medidas a fim de evitar uma mudança climática muito pior. Muito bem, eu faço aqui uma crítica desses dois artigos sobre as seguintes perspectivas. Primeira coisa, o próprio tom apocalíptico, porque ele me parece indicar uma espécie de uma chantagem tecnocrática. Alguma coisa no seguinte sentido, se a gente não fizer o que diz a ciência, será o fim. Bom, a questão toda é a seguinte, eu acho que a urgência das medidas para minorar os impactos de mudança do clima são bastante bem conhecidos, bastante bem conhecidos no caso da urgência, e acho que está na agenda de todo mundo. A questão é a seguinte, como fazer isso? Esse como implica interações políticas e diplomáticas que são complexas e que, além disso, tem o seu próprio tempo. É uma coisa que se possa resolver de uma hora para outra, em que pese a surgência do problema. E digo mais, é preciso tomar cuidado com isso, porque a questão tecnocrática tem um relevo aqui, visto que poderia haver, por exemplo, uma aliança dos gênios da humanidade, dos cientistas, dos iluminados, com burocracias militares, no sentido de propor ou de impor algum tipo de solução extrema ao conjunto da humanidade. O que pode ser um grande problema, primeiro pela própria forma, enquanto tal, seria uma coisa de cima para baixo, uma solução prussiana, vamos dizer assim, mas tão complicado quanto isso, são as eventuais medidas que poderiam ser propostas por esse tipo de aliança. Então, um exemplo muito singelo. Algum tipo de convicção de que o tamanho, a escala da população humana, que vai beirando os 8 bilhões de indivíduos, é por si mesmo um problema ambiental significativo, em particular porque compromete a diversidade de maneira óbvia, à medida que é uma espécie tão desproporcionalmente maior do que as demais. Algum gênio pode chegar a algum tipo de conclusão de natureza malthusiana, e, portanto, pensar em questões que implicam realmente, por exemplo, o extermínio de populações. Então, é preciso ir com calma com essa coisa toda, em que pese, obviamente, haver uma premência de encontrar soluções para tanto. A segunda coisa que eu acho que é possível criticar nessas perspectivas apresentadas pelos artigos, é o tipo de imagem do que seria uma catástrofe. Aqui, no caso, aparentemente, é como se houvesse uma chave que você vira, e, ao virar a chave, você sai de um cenário para o outro. E eu, particularmente, não acredito que as coisas venham a se passar assim. Acho que a gente vai habitar um planeta que, progressivamente, à medida em que o desarranjo climático não é equacionado, ou que ele permaneça por um longo período, vai ter condições de habitabilidade muito piores do que as atuais. E a gente já vê isso, né? Uma quantidade de enchentes enorme, um aumento de calor, seca, enfim, tem uma série de coisas que já estão em andamento. E essa piora de habitabilidade, como é a regra, sempre vai afetar primeiro, e de maneira mais intensa, aqueles que já são vulneráveis. Então, em primeiríssimo lugar, obviamente, as populações empobrecidas do planeta, e dentro desse recorte, com certeza, crianças, mulheres, idosos, enfim, pessoas com qualquer tipo de incapacidade que seja, essas pessoas vão pagar, em primeiro lugar, o preço dessa crise. E a condição geral, como disse, de habitabilidade do planeta vai piorar muito significativamente. Se a configuração da crise em andamento é mais próxima dessa segunda imagem, a questão que se põe de imediato não é apenas enfrentar a questão do aquecimento global, como tem sido posto, de modo geral, em particular, na imprensa. Mas sim, além disso, em complemento a isso, associado a isso, desenvolver e implementar políticas públicas que possam dar conta desse primeiro efeito, que é sobre essas populações vulneráveis, e que vai chegar em qualquer circunstância. Porque mesmo que se consiga reverter a tendência mais geral, e a temperatura não atinja os níveis que poderiam colocar a vida dos humanos em questão, o fato é que mesmo que haja no futuro uma manutenção ou uma redução desses patamares no horizonte médio prazo, essas populações já estarão afetadas e elas demandam uma assistência, se é que a gente quer ficar nos marcos de um mundo civilizado.